Yeah, procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês, eu já cansei de vocês Yeah, procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês Yeah, procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês, eu já cansei de vocês Procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês Nada que eles falam faz sentido Tudo que eles fazem dá motivo pra eu quebrar uns 3 ou 4 As periferia eu vi no vírgore Quando deixa explícito que eu tem playboy com as play de favelado Cês não sentiam é melhor que eu sinto Se quiser ouvir sobre as quebrada que eu passo Vai ter que pagar antecipado e dar recibo Eu quero câmera exclusiva e foda-se porque esse prêmio aqui é enjoado Yeah, já que quando eu mexo deu vacilo Yeah, tá liberado, exato e não esclonado Yeah, melhor não reclamar que easy falso Eu uso ele pra não ter cruzado no tempo Eu tô tomado Raiva no limite, de novo nos beat Mix de todo áudio acumulado É claro sem burrice Já que sobrou isso Vou fazer grana de todo áudio acumulado Mercado Blackwood, não desistam ofício Ecoando alto de todo áudio acumulado Eu vou ligar pro feat, só do do de elite Traque os pinos versus todo áudio acumulado Já que eles querem ver nós sem grana na lama Fazendo fama de pano na cinta, na sombra de algum branco Mentiu que peso na bique Braque esses cusão não acostumam com essa postura Daniel Caesar que na rua desiste Bem que vocês queriam Assim era mais fácil de virar fã Zulu é estúpido, não dá não Pra que se foda, meu barulho, é isso mesmo Procurar essa linda de momentos Pra mente despedindo aquele tiro claro Cansei de vocês Cansei de vocês Procurar essa linda de momentos 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 Portando a maldade do mundo com a mente em ebulição A sensação de pura frustração Buzinas abafam vozes e pedidos de socorro A rua ensina a ser forte e engolir o choro No peito estoura cada vez que o coração pulsa Por não saber o que eles podem ter embaixo da brusa De peito aberto atento a todos aqueles que circundam Eu conheço os filhos que os outros acham pro papel de Judas Eles perguntam esperando a resposta errada Meu nome é Zudzil e meu endereço é nas calciadas Eu reduzo uma farda, nada é difícil ser educado Quando se aprendeu no topo Eu passo a perfeita, raiva e gueto preto e nada Me tem grande igual a cárcere na dimensão lotada Querem sê-la nosso futuro na bola Mas de vez em quando louco que nem os caras Procurança ainda tipo meitos Prometido explodir igual Kennedy no carro Cansei de vocês Cansei de vocês Procurança ainda tipo meitos Prometido explodir igual Kennedy no carro Cansei de vocês Eu já cansei de vocês Procurança ainda tipo meitos Prometido explodir igual Kennedy no carro Cansei de vocês Cansei de vocês Procurança ainda tipo meitos Prometido explodir igual Kennedy no carro Cansei de vocês Cansei de vocês Aprendido Kubernetes Cansei Cansei de vocês Cansei de vocês Cansei de vocês Cansei de vocês OENS —dog gestelltду — Legenda Adriana Zanotto